oi pessoal tudo bem onde nós viemos parar como vai gente tudo bem banderantes nós estamos aqui em londres depois de cinco anos do pesadelo na cozinha nós estamos aqui com saudade de todos e do brasil mas assim a pandemia nos forçou a várias situações inclusive a vir para cá para tentar pegar um fôlego e recomeçar depois da pandemia obviamente todo mundo enfrentou muitos problemas e nós tentamos para inverter a situação em tudo mas era muito muito difícil e no final a gente precisava fechar o caminhão isso mas nós tivemos o apoio de alguns amigos sim com certeza o apoio da família conseguimos assim vir para cá para a Inglaterra nos hospedar na casa de pessoas que nos ajudaram bastante é nós vimos para cá em junho de 2022 depois da pandemia depois do lockdown e tudo que foi mais fácil para viajar também aí eu venho aqui principalmente para ver minha situação meus documentos claro minha posanteria em tudo que eu tenho direito aqui como inglês e eu quando não podia ficar parada já comecei a trabalhar em seguida então graças a deus consegui um trabalho em um restaurante italiano eu tive um povo bem frequentado perto do centro de Londres o qual eu tive grandes experiências com chefes muito bons que puderam reconhecer que puderam reconhecer o meu profissionalismo me dar a certeza assim de que eu sabia o que eu estava fazendo que eu nasci nasci para cozinhar e que é uma coisa que eu tenho amor para fazer e que é a o pesadelo na cozinha foi o momento da nossa vida que a gente precisava de um apoio financeiro e o jacã através da band veio e nos ajudou com isso e eu tenho muito a agradecer nós estamos muito gratos a bandeirantes e a equipe do jacã do pesadelo na cozinha que ajudaram a gente o máximo que eles puderam independente da da repercussão do que isso pode ser trazido mas para a gente só trouxe coisa boa né Sérgio e vindo para cá eu tive a certeza de que eu sei o que eu faço eu sei o profissional que eu sou e eu sei que a gente vai aos poucos se levantar e consertar tudo o que que ficou ainda sem acerto no Brasil e a gente tem a perspectiva de que para 2025 a gente tem a Alquimia Parte 2 o retorno e muito provavelmente vocês vêm aqui fazer uma visita para a gente não é? é mais ou menos isso gente uma coisa que eu quero adicionar que obviamente o programa foi muito bom para nós nós estamos indo no caminho certo aí vem obviamente o convite e realmente ninguém estava esperando isso aí acabou com quase tudo então a gente naquele momento vários amigos meus até poderiam ter juntado para abrir alguma coisa mas a gente falou depois daquela convite eu abatei para o pessoal para voltar para a era para ser como que era para sair para jantar para almoçar em vez de levar a mão e ter tudo então eu decidi para dar um tempo antes de que tomasse decisão para abrir alguma coisa agora nós estamos bem nós estamos concentrados e em 2025 a gente está realmente pensando para abrir alguma coisa junto o alfomia novamente aqui seja em Londres ou seja em Brasil se a gente decide e ver a possibilidade para voltar bem como que era antes